Fala pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do MySummerCard, do vídeo de hoje a gente vai estar vendendo lenha, beleza galera? O seguinte mano, eu tô tendo aqui um problema que eu tô esquecendo de ficar olhando a caixinha de correio lá pra pagar a conta de telefone E quando isso já é uma dica aqui galera, quando isso acontece o telefone parar de funcionar, então você parar de receber ligações aqui importantes de trabalhos né? Por exemplo, o lenhador não vai te ligar, e se ele não te liga, ele não vai ficar lá esperando você levar as linhas pra ele né? Então, olha só, tá aqui a zarabatana né? Do, ali ó, Delivery Firewood ali, que é o delivery aqui das linhas né? Onde a gente leva as linhas lá pra ele, então isso significa que ele já tá lá esperando a gente fazer essa missão né? Bem como essa missão aqui, só que essa aqui eu não sei se o cara, acho que ele liga sim, esse da farm aqui ele liga Que é a missão lá da fazenda, não fiz tá? Eu vi um comentário perguntando se eu já fiz, eu não fiz ela E essa aqui é a da nossa avó lá né? De levar peixe pra ela, inclusive a armadilha já deve tá com bastante peixe né? Aqui é a cidade, pá, beleza Hoje a gente vai fazer esse serviço aqui de vender lenha tá galera? Então tá aqui o nosso Satsuma, só lembrando aí no último vídeo eu disponibilizei o Save Game tá? É, eu tinha colocado encurtador de link, a galera tava tendo dificuldade, então removi tá galera? Então fiquem despreocupados, agora você tem acesso diretamente ao link da pasta sem complicação, beleza? É só clicar, você vai direto pra pasta do Google Drive, totalmente seguro, sem problema nenhum Basta fazer o download aí do... se você joga no teclado, você vai baixar o save do teclado tá galera? Se você joga no volante, você vai baixar o save do volante, beleza? Mas tá aqui o Satsuma, como ele está atualmente né? É, o banco do... o banco traseiro tá aqui né? Os outros bancos estão aqui dentro, beleza pessoal? Eu vi uma galera tendo dúvida aí, mas é isso mano, os Satsuma vão tá aqui ó, top, beleza? E tem os saves milionários também, inclusive vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo O link da pasta tá? Você tendo acesso a pasta, você vai ver todos os saves lá, beleza? Pra não ficar um monte de link aí, eu vou botar o link da pasta E eu vou tá atualizando sempre, beleza galera? É, vamos lá na... vamos ali cortar a lenha mano Precisaio nem esse carro né? Mas, para dar um rolezinho aqui ó, o motor tá frio Mas vamos sair Eu deveria colocar o... medidor ali de mistura né galera? E eu vou tá sempre atualizando o save tá galera? Essa pasta não vai ficar abandonada, eu vou sempre tá atualizando ela tá? Então, vira e mexe, dê uma olhada Vou tá sempre comentando aqui também Sobre qualquer novidade que eu colocar lá, beleza? E é o save game tá galera? Galera, não é o jogo, se você quer o jogo mano, o jogo você compra na Steam, beleza? O jogo tá disponível pra compra na Steam, 27 reais, tá galera? Não é caro Beleza O nosso save game você tem acesso de forma totalmente gratuita, beleza? Ó, agora eu vou pegar aqui o trator E vamos... Vamos estacionar ali Vamos estacionar ali a... a... a carroça né? Pra facilitar Sempre que você liga aqui o trator galera Eu sempre dou essa dica aqui Mas né, eu sei que sempre tá chegando gente nova Isso aqui é o acelerador de mão Você vem aqui ó, dá uns 10% aqui de... Aceleração Aí você vem aqui na ignição E ele já liga Bem rápido Viu só? Beleza Como é que tá aqui a gasolina dele? Bom, eu acho que tá de boa Ó Aí vem aqui ó, segurou direito O trator ele naturalmente ele apaga né? Porque ele é o motor dele, sei lá Antigamente não era assim né galera? Aí você vem aqui, clica ó Abriu a tampa Pronto É só a gente pegar o machado Ah mano, esqueci o machado mano Ô mano, o machado tá lá na garagem Vou ter que ir lá pegar lá Beleza galera, tô chegando aqui Podia ter vindo do Satsuma né? Mas não tem problema Eu sei que o machado tá aqui Inclusive os dois estão aí O lado... Do chalé E o dali Eu não sei porque que eu trouxe pra cá Mas... Aproveitar pra beber água Olha lá os machados aqui galera Ó Aqui ó Opa Bugou Beleza Tá aí rapaziada Bora né? Machado em mãos E vamos cortar a lenha né? Vamos cortar a lenha E é isso Beleza? Então galera Se você tá aprendendo a jogar mais Samarkar Aqui no canal tem diversos vídeos Inclusive nossa série com mais de 40 vídeos Onde eu literalmente Vou fazendo a... Vou jogando e tal A gente vai se divertindo E nisso Você também vai aprendendo né? Porque eu gosto sempre de tá explicando e tal Inclusive é que esse serviço Eu acho que eu só gravei uma vez né? Pra vocês aqui Eu só mostrei aqui na série uma vez Mas como eu tô esquecendo de pagar as contas lá Então Por isso que eu fiz poucas vezes Eu acho que isso foi adicionado Assim É claro que Eu tenho certeza que faz muito tempo Que lançaram essa atualização aí Onde Semanalmente parece que você tem que ficar pagando essas contas Eu não sei quando galera Mas assim Eu Tô acostumado numa app Que não existia conta pra pagar né? Não existia conta mano Por exemplo lá O doido Kiju Ele não Ele não liga Pedindo Kiju Ele tá sempre lá Inclusive a gente vai ver se ele tá lá Eu acredito que não vai tá Porque a gente enganou ele né? E como foi só uma garrafa Eu acho que ele não vai furar o nosso pneu Os quatro pneus do Satsuma Por causa de uma garrafa Agora se você der um golpe nele Um enganar ele com muito Muito Muitas garrafas De forma que você vai conseguir muito dinheiro Aí sim ele vai furar o pneu dos teus carros Pelo menos É Ele nunca furou o pneu do meu né galera? Nunca Né? Inclusive Isso é uma curiosidade Junto também com outras curiosidades Que tem por exemplo Quando você compra alguma coisa no Taemon E demora muito a ir lá E ele fica te ligando todo dia Chega uma hora que ele vai Que você vai abrir uma porta E ele vai tá atrás da porta Assim você vai até tomar um susto Ele vem te cobrar pessoalmente Tem no jogo isso tá? Uma curiosidade aí Que eu tenho certeza que muita gente não sabe né? É Eu ia até falar outras coisas que eu esqueci galera Eu acabei esquecendo Mas aqui vocês estão vendo como que A gente corta aqui a lenha né? Aí ó Eu vou colocando aqui Aí vocês vão reparar que a pilha ali Ela vai subindo Entendeu? Ela vai subindo ó Eu vou aqui Como que eu equipo o machado? Peguei o machado em mãos ó Uma coisa é você segurar Tô segurando Outra coisa é equipar Você aperta o F Aí você equipa E com o botão esquerdo Você clica ali ó E com o direito você golpeia Tá vendo aqui ó Você vem aqui e golpeia ó Beleza? Fez o barulhinho Porque rachou no meio Apertou o F Desequipou Soltou aqui com a tecla esquerda E aqui a gente vai Colocando ali É Isso aqui eu gosto de trazer pra cá Por quê? Porque eles são aspirador ali Tá vendo ali ó Ó Vou colocando aqui Enquanto elas estão enchendo Enquanto elas estão enchendo ali ó Eu vou Tirando aqui No momento que elas estiverem cheia A gente vai Esvaziar elas Entendeu? Ó À medida que eu vou tirando aqui ó Elas vão Ó É por isso que eu gosto de trazer Esses negócios pra cá Entendeu? Ó E Essa aqui já tá cheia Já tá cheia mesmo Tá vendo aqui ó Ó Já tá cheia O que a gente vai fazer? Você vem aqui ó Clicou aqui Segura Aí você vem Quando aparecer a mãozinha Ó lá Apareceu a mãozinha Você vai apertar o F tá? Você vai apertar o F aqui Eu soltei sem querer Apertou o F e pronto Beleza rapaziada? É assim Aí aqui da mesma forma ó E Apertou o F Solta Beleza? Você viu como é que é de boa? Aí você pode Deixando isso aqui ó Olha só Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o machado Equipei Sempre que cair ali ó Em cima ele vai equipar Vai cair De um lado Vamos ver aqui É Ó lá O ideal é sempre que ele caia né Mas É uma dificuldade isso aqui mano Ó É uma dificuldade Aí não tem Tem jeito mano Então você tem que vir Tem que Se equipar mesmo Caiu 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 no racho Ah eu acho que quando você segura o machado ó A pancada é mais forte ó Do que se você fizer isso aqui ó Pelo menos é a impressão que tô tendo né Ó Se eu fizer aqui rapidinho ó É eu não sei né Digam vocês aí mano Mas me parece que quando você Segura um tempinho Antes de Golpear Parece que ele vai com mais força né Beleza Aí a gente vai colocando Ó Acabou que rachou ali a A coisa né Então galera ó É O que eu ia explicar pra vocês Notem que tá subindo essa pilha né Vai chegar o momento Que ela vai ficar alta aqui Que ela vai parar de subir Quando ela parar de subir É porque a carroça vai estar cheia Tá Então Vou acelerar o vídeo aí Pra vocês verem todo o processo Beleza Como que é Que ela vai ficar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto